Eu sou o Rio e ela é o mar Escorreguei pelas serras e contornei muitos vales Desabei em muitas quedas, diluí meus próprios males Não fugi do meu caminho cheio de curvas a traçar Desde nascente menino procurei os braços do mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Água salgada altaneira, água doce mansidão Meandros e cachoeiras, calmaria turbilhão Às vezes sigo ligeiro, seco a vontade de ir Derrubo a barragem tristeza pra matar a saudade de ti Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar O Rio e o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar Eu sou o Rio e ela é o mar